Um dia destes eu ia fazer algumas coisas no computador e eu não consegui. Aí eu fiquei muito bravo e resolvi escrever esta carta. Eu sou do tempo. Eu sou do tempo que o telefone só servia para telefonar, que a caneta só servia para escrever, que a lanterna só servia para clalear, que o relógio só servia para marcar as horas, que a máquina de escrever só escrevia e a de calcular só calculava, que o gravador só gravava, que a máquina fotográfica só fotografava, que as cartas eram escritas à mão, que o jardim era para todos e que o cinema era em um prédio só para ele, que a lua era só dos namorados, que os professores eram respeitados, que o papo era olho no olho, que o pai era chamado de senhor e a mãe de senhora, que um presente valia até o outro Natal, que a bola era de capotão e as traves eram de bambus, que o nosso campinho era o maracanã, que nosso mundo era uma rua de terra, que a piscina era o ribeirão. Com tudo isto, e com muito mais que eu poderia escrever, só fico com uma certeza, pô, tô velho, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.